Olá pessoal, hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês o aparelho TV Box, modelo MCD121, ele é da Tomate, ele tem 1GB de memória RAM, 8GB de memória interna e ele tem suporte para microSD de 64GB, que dá para você estar colocando com memória externa. Esse TV Box acompanha o aparelho, ele tem duas conexões USB, tem entrada de áudio e vídeo RCA, já acompanha o cabo de blinde, acompanha também o cabo HDMI, tem entrada para cabo óptico, para saída de áudio, tem saída HDMI, entrada de rede com conector RJ45, também tem conexão com Wi-Fi. Aqui na frente ele vem com 3 luzes, indicação que está conectada à internet, está ligado a energia e o sensor do controle. Além disso, também acompanha o controle, acompanha a pilha do controle. E aqui eu vou estar demonstrando para vocês, como que vocês navegam no aparelho e como que dá para vocês também estar assistindo o Netflix. Antes de tudo, a primeira coisa que a gente tem que estar fazendo é estar configurando o horário dele, a data e hora, certo? Aqui é a tela inicial, que aqui você pode estar adicionando atalhos nos aplicativos, você pode estar acessando as configurações da rede, tela, você está indo acessando o painel de configuração, os aplicativos, vou clicar aqui nos aplicativos para vocês verem. Uma dica também, se você tiver aí um teclado e um mouse, se você não quiser estar utilizando pelo controle, você pode estar conectando aí um teclado e um mouse, ou aquele controle wireless. Então, a gente vai fazer aqui a primeira configuração. Como eu falei, a primeira coisa que a gente tem que estar fazendo de tudo é estar configurando a data e hora. Vamos lá. E por que você tem que estar fazendo essa configuração? Porque para você estar conectando aí no Netflix, no YouTube, para ele funcionar corretamente, ele tem que estar com o mesmo horário do servidor. Aí, no caso, você tem que deixar aí, para dar um certinho. Aqui, a gente vai procurar São Paulo, né? Vamos verificar aqui, São Paulo. Ok? Você colocou São Paulo, ele já configura. E aqui, agora, a gente vai estar conectando a rede. Eu vou estar conectando ele aqui no Wi-Fi. E aqui, vamos ver se o conector. Deixa eu ver se está melhor aqui para vocês verem. Beleza. Conecto aqui na rede Wi-Fi, certo? Aí, vocês podem ver que ele já se ajustou a horas automático, né? Que ele pega do servidor de internet. E aqui, a gente tem o aplicativo Google Chrome, o Facebook. Aqui também tem o Code, o Media Center. O Showbox. Porém, a gente não dá suporte nesses aplicativos, pois esses aplicativos não são homologados. Então, você vai estar adquirindo uma lista aí na internet, pode ser que você tenha problemas com a lista. Devido a ele não ser um aplicativo homologado pela Google, a gente não consegue dar suporte. Pois, às vezes, eles podem dar problemas que a gente não consegue ajudar vocês aí. Então, ele já vem com o YouTube e também vem com o Netflix. Vamos estar abrindo o Netflix aqui. Aí, aqui, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar a mensagem. Ó, aqui ele fala assim, nova versão de aplicativo detectado, deseja atualizar. Então, aí, o que que acontece? Por ele vir com... Pela Netflix ter atualizado o aplicativo, a gente não consegue estar atualizando ele por aqui. O que que a gente tem que fazer? Vocês vão estar entrando lá no site da Netflix. Pode ser pelo computador mesmo. E vai estar baixando a última atualização, a atualização mais recente. Você vai estar passando ela para o pendrive e vai estar instalando aqui. Se você tiver dúvida onde você conseguiu esse aplicativo, você pode estar nos consultando aí que a gente envia um link para você. É que eu vou estar demonstrando como que você faz para estar fazendo essa atualização do aplicativo. Antes de tudo, a gente vem aqui na configuração. A gente tem que desinstalar esse aplicativo. A gente desinstalar ele. Que a gente vai estar instalando a atualização mais recente dele. Certo? Já foi desinstalado. E agora eu vou estar fazendo a instalação do aplicativo. Aqui eu já... Baixei já o aplicativo. Já está aqui na... Já está aqui no aparelho. Eu já coloquei na memória interna. Está em downloads. Se você quiser, você pode fazer o download direto no TV Box mesmo. Também. Ou como eu sugiro para vocês, vocês podem estar baixando aí também pelo... Pelo computador e estar transferindo para cá. Já está aqui no Netflix. Instalar. Aqui eu estou com ele o mais recente que tem atualmente. Então está instalando. E aí o aplicativo é instalado. Vamos concluir. Agora a gente sai daqui. E vamos ver se foi instalado certinho. Vamos para aplicativos Netflix. Vamos esperar ele carregar aqui. E aí como vocês podem ver, ele não pediu para atualizar novamente, né? É bem importante, pessoal. Vocês está... Vocês não clicarem em atualizar. Porque por mais que vocês clicam em atualizar naquela página anterior. Ele não vai atualizar. Tem que fazer esse procedimento. Aqui vamos fazer o teste agora. Entrar. Vou digitar aqui o e-mail e a senha. Aí aqui cliquei em entrar. Digitei o e-mail e a senha. Cliquei em entrar. Vamos verificar aqui se vai dar tudo certo agora. Como vocês podem ver, já acessei aqui o Netflix. Vou reproduzir um vídeo aí para vocês verem que está funcionando legal. Lembrando que ele reproduz em 1080p, tá pessoal? Ele reproduz em Full HD. Vou abrir aqui só para vocês estarem vendo aí que está funcionando normal. E aí pessoal, como vocês podem ver, está funcionando legal. A imagem aqui pode estar meio assim porque eu estou filmando de um projetor, tá bom? Mas é isso aí pessoal. Qualquer dúvida que ficou aí, pode nos contatar aí no... No campo de mensagens aqui do YouTube. Que vamos estar ajudando em responder suas dúvidas aí. A gente vai estar deixando o link do download da última atualização desse momento que tem aqui do Netflix. Tá bom? Valeu e até a próxima.